Olá pessoal, estamos de volta com um problema simples, fácil, mas eu achei interessante esse problema. Ele fala o seguinte, o problema é estilo para afirmar, Tiberino, quando o número, esse número todo, 111, 222, 323, 444, 555, é dividido por 11, o número de algaritmo do quociente é? Bom, a gente pensa logo no 9, né? O 9 é exatamente a opção furada, tá gente? Opção furada, tá? Eu quando eu olhei essa questão quase que eu falei, pô, é 9 mesmo. Não, 9 não poderia ser, né? 9 algarismos, não pode ser 9 algarismos, tá? Bom, o que a gente tem que perceber? Nós temos que perceber o seguinte, quando você procede a divisão do 111, desse número todo, por 111, você vai pegar os 3 primeiros, os 3 primeiros do 111, vai dar 1, tá? Aí você vai ter, o próximo vai ser o 2, não dá para dividir, você vai colocar o 0. Vai pegar, baixar o 2, vai dar 22, não dá para dividir, vai colocar o 0. Vai pegar o próximo, 222, aí vai dar 2, tá? A mesma situação, pode se repetir para cá, 0, 0, 03. A mesma situação repete 004, 005, 006, 007, 008 e 009. Repetindo, quando você começa a divisão, você baixa os três primeiros, 111 por 111 vai dar 1. A partir daí, você vai baixar o 2, não dá para dividir, coloca o 0, baixou outro 2, dá 22, coloca o 0, baixou outro 2, 222, vai dar 2. Começa tudo novamente, 3 não dá para dividir, coloca o 0, 3 não dá para dividir, coloca o 0, 3 vai dar 3, 333. Tá? Então, cada grupinho desse tem 3 algarismos, ó. Quantos grupos são desses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você tem 8 grupos de 3 algarismos, mais um. Então, você vai ter 24, mais um. 25 algarismos no quociente. O quociente é exatamente esse, ó. Esse é o quociente. É uma questão simples, mas que eu achei interessante. Pessoal, não esquece, deixe os comentários lá, tá? Dá uma comentada lá, deixa o seu recadinho, tá bom? Um abraço, até a próxima.